Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje a gente vai trazer um balanço sobre como foram as eleições na Amazônia e também tratar um pouco da polêmica em torno dos créditos de carbono e qual é o seu impacto nas terras indígenas. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, como sempre, deixa eu começar cumprimentando minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E também, Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Espero que esteja todo mundo com luz. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a Batata do Fim do Mundo segue assando por mais uma semana. Aproveita que você está por aí, nos assistindo, nos escutando e siga e assina esse podcast onde estiver. Seja o nosso profeta do apocalipse. Traga mais olhos e ouvidos para essas conversas. E tem funcionado. Essa semana a gente chegou no Top 6 na categoria Top News do Spotify. Então, mais gente aí caminhando conosco em direção ao fim do mundo. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. Se você for nos escutar, aproveita aí, se você estiver no Spotify ou na Apple, e nos dê cinco estrelas, porque isso nos ajuda a destacar as plataformas e no algoritmo e também nos dá aquela moral. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa Depois da Vinheta. Bom, gente, muito se falou aí nessas eleições da disputa em São Paulo, né? Que teve cadeirada, porrada e muitas outras coisas. Mas aqui no Bom Dia Fim do Mundo, a gente quer chamar a atenção para o saldo das eleições na Amazônia. Marina, nós temos boas notícias, más notícias ou péssimas notícias? Olha, Terto, lendo as eleições na Amazônia, com a lente do clima, como a gente fez durante a cobertura eleitoral em diversas regiões do país, a gente vê que foi tudo mais ou menos como o esperado e isso não é uma boa notícia. Então, assim, as quatro capitais que já elegeram seus prefeitos, São Luís, Macapá, Rio Branco e Boa Vista, elegeram esses mandatários que não têm compromisso com a emergência climática, que não realizaram grandes coisas em relação a isso e também não prometeram muita coisa nos seus programas. Quer dizer que a gente não pode esperar muito. A situação mais grave, na minha opinião, é em Rio Branco, a capital do Acre, porque em setembro esteve entre as cidades mais poluídas do mundo, com pior qualidade do ar. E o prefeito reeleito, o Tião Bocalon, ele é um aliado do Bolsonaro e também do governador Gledson Camelli, né? E como eles, é um forte defensor do agronegócio e da mineração no Estado. Um dos seus grandes amigos, que é o Antônio Pinheiro Pedro, foi demitido da Secretaria de Mudanças Climáticas de São Paulo depois de uma série de falas negacionistas. E outro grande apoiador dele, que é o senador Márcio Bittar, ele já fez declarações negando a emergência climática, como apurou a nossa redação, né? Então, independente do resultado, o que na maioria das capitais que ficou, ficaram para o segundo turno, nessas cinco capitais que tem segundo turno ainda, as perspectivas também não são muito boas. Em Manaus, por exemplo, o atual prefeito, Davi Almeida do Avante, que tenta a reeleição, ele investiu 0,25% no orçamento e meio ambiente. E olha que Manaus vive uma situação muito grave, né? Tanto em termos de qualidade de ar, como em crise hídrica. O adversário, o capitão Alberto Júnior, do PL, é bolsonarista de carteirinha. Então, como deputado federal, esse capitão Alberto, ele votou contra as pautas que favorecem o meio ambiente em 15 das 20 votações, que foi de acordo com o levantamento feito pelo site de Olho nos Ruralistas. Aliás, Giovana, nenhum desses prefeitos reeleitos no primeiro turno, né? E só três dos candidatos que ainda estão no segundo turno responderam o nosso climômetro. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é o climômetro e o que ele indica. Isso, Marina. O climômetro foi uma pesquisa que a gente fez lá na redação que a gente queria saber dos candidatos às prefeituras, das capitais do Brasil, quanto que eles se relacionavam com a questão climática, quanto eles se preocupam com ela. A gente mandou um questionário com cinco perguntas para os concorrentes mais bem colocados nas pesquisas. Então, no total, a gente mandou para 127 candidatos. Recebemos resposta de 54. Por incrível que pareça, desses 54 que responderam, a maioria até falou que vai priorizar a agenda, climática. Só que depois a gente foi conferir com os planos de governo deles e as respostas também não eram muito condizentes, aliás, os planos não eram muito condizentes com essa resposta. Agora, de fato, como você mencionou, nos chamou muito a atenção a região norte, que vem passando por essa seca terrível, como você mencionou, e foi a pior participação por região na nossa pesquisa. Inclusive, em quatro capitais, desculpa, só terminando, justamente Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Palmas, ninguém nem se dignou a responder para a gente. Nossa, é uma boa dica, né, de quanto eles se preocupam com o tema. Exato. E no segundo turno, olha, só responder, o Lúdio Cabral, do PT em Cuiabá, que também foi um único candidato durante a campanha a falar em emergência climática, e ele disputa com o deputado federal Abílio Brunini, do PL de Bolsonaro. E os dois candidatos à prefeitura de Belém também responderam à pesquisa, então foram só esses. O Lúdio tirou 4,8% no nosso climômetro, porque ele concordou totalmente que as mudanças climáticas existem e que elas são causadas pela ação humana, mas ele concordou parcialmente que a população da cidade esteja preocupada com isso. E talvez ele não esteja errado, porque o fato é que ele está bem atrás do Abílio, do PL, que é completamente fora desse tema. A única proposta que ele tinha era arborizar a cidade, ainda assim ele disse que dependia de articulações e seria uma política de longo prazo. E Belém também, os dois responderam daí. o delegado Éder Mauro, que é do PL, e bolsonarista de carteirinha também, mas ele respondeu. E também o outro candidato, que é do MDB, o Igor Normando, foram eles. Até as notas nem foram muito diferentes, 4,4, 4,6, se não me engano, mas eles têm histórias que mostram que a gente pode esperar coisas diferentes dependendo de quem for eleito. O Éder Mauro já levou garimpeiros à Brasília, por exemplo, para defender a regularização do garimpo. E ele é um defensor da violência policial, o que tem a ver com o clima no caso, quando a gente está falando de Belém, porque toda aquela região é uma região que tem muito conflito de terra, disputa de terra, disputa por água, segundo a CPT. E quem chegou na frente, felizmente, dentro desse quadro, foi o Igor Normando, que traz propostas mais verdes na linha do seu primo, que é o governador Élder Barbalho, o governador do Mará. Exato. E eu acho que é interessante prestar atenção nessa relação do Normando com o Élder. A expectativa é que, de fato, o Normando acabe levando agora, no segundo turno, o que deve consolidar ainda mais o poder do Élder no Estado como um todo. Há quem diga até que o Élder vai ser o prefeito, de fato, se o Normando for eleito. É o Élder que vai comandar Belém, ampliando ainda mais a atuação dele sobre os preparativos para a realização da 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30, que vai acontecer no ano que vem na capital. E isso é importante, acho que vale a pena a gente prestar um pouquinho atenção nessa relação só, porque isso aqui é o Élder se cacifando, cacifando o futuro político dele. Ele está usando a COP30 para mostrar que ele é legal, enfim. E ele é uma figura bastante interessante, né? Obviamente, o Élder não é um ambientalista raiz, pelo contrário, ele, antes de tudo, do agronegócio, ele é pecuarista, a família dele é pecuarista. Mas, nos anos Bolsonaro, quando o Élder estava no seu primeiro mandato, ele viu uma chance de se destacar ao se opor à política antiambientalista do presidente. Obviamente que não sem muitas contradições, porque o desmatamento continuou subindo no Pará, assim como estava acontecendo em toda a Amazônia, nos quatro anos do Bolsonaro, mas ele usou esse discurso de preservação da Amazônia e, acima de tudo, de como é preciso valorizar a floresta em pé. Numa preocupação ali, claramente econômica, né? Para atrair investimentos estrangeiros para o Estado. Uma das frentes para isso foi uma forte articulação internacional que ele fez, que ele começou a negociar, ainda no primeiro mandato dele, para que o Estado seja remunerado pelos esforços para conter o desmatamento. Eu falei que, nos anos Bolsonaro, o desmatamento subiu no Pará, mas agora, desde o ano passado, vem caindo também, como vem acontecendo em toda a Amazônia. Só que aí ele está querendo atrair dinheiro para o Estado para isso. Por quê? Porque se você mantém a floresta em pé, você evita que aconteça emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, você evita piorar o aquecimento global, aí eles fazem uma conta de quanto poderia se evitar e chega ali num valor. Bom, o Helder avançou bastante nisso, ele acabou de anunciar com toda a pompa, durante a semana do clima em Nova Iorque, agora no fim de setembro, a venda de um bilhão de reais em créditos de carbono. É a maior venda do tipo já feita no Brasil. Ele fechou um acordo com uma coalizão internacional chamada Coalizão LIFE. É um grupo que reúne grandes empresas como Amazon, Bayer, Walmart, Nestlé, Unilever, além dos governos dos Estados Unidos, Noruega, Reino Unido e Coreia, em que ele se compromete. Então, ele fala, de 2023 a 2026, que é o fim do mandato dele, eu vou reduzir as emissões, eu vou reduzir o desmatamento aqui no meu estado, na comparação com os cinco anos anteriores. E aí ele chegou ali um cálculo de que isso geraria 12 milhões de toneladas de crédito de carbono. A ideia é que esses recursos sejam direcionados para programas que visem reduzir ainda mais o desmatamento na região e também para apoiar os povos tradicionais. Só que, apesar dele ter dito que foi tudo planejado em acordo com os indígenas, parece que não foi bem assim. Há várias críticas de que não há segurança de que esse acordo que ele fechou, de fato, vai se reverter em ganhos ambientais. Mas isso vai ser mais tema para o nosso segundo bloco, certo, Terto? Certo, Giovana. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Mas, por enquanto, os ventos estão soprando para o quadro Trombeta da Semana. Só não pode soprar muito forte, senão cai a luz de novo. Essa semana, São Paulo consolidou uma nova transição na cidade. O apagão depois da chuva. O evento, prestes a se tornar tradicional, é marcado pela aparição súbita do prefeito com um coletinho da defesa civil e uma peregrinação de cidadãos à procura da tomada perfeita. Ou de qualquer uma que funcione. Tal qual uma tribo nômade de refugiados energéticos, o paulistano passou a criar pequenos acampamentos em shoppings e metrôs para carregar seus celulares, em seguida tentarem contatar a Anatel e serem prontamente ignorados. Para ser justo, em alguns casos foi o evento social mais importante que a prefeitura promoveu nos últimos anos. Ainda tem aqueles que conseguiram utilizar a bateria dos carros como fonte provisória de energia para ligar pelo menos o Wi-Fi, o que pode parecer precário, mas ainda é muito mais recurso do que parece ter alguns técnicos da Enel, que, segundo alguns relatos, não tinham sequer uma lanterna para fazer os serviços. Bom, tudo indica que a situação vai piorar conforme mostramos aqui nesse podcast. Por isso, fica o aviso aos prefeitos. Vai faltar coletinho laranja. Mas não faltará trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, então agora no segundo bloco a gente vai entrar em um tópico controverso, né? Muita gente pode até ter escutado essa expressão, sem saber muito bem do que se trata. A gente vai falar dos tais créditos de carbono. A gente até pode começar por aí, né, Giovana? Afinal de contas, antes de entrar nessas polêmicas, o que vem a ser créditos de carbono? É verdade, Terto. E é um troço tão chato, tão difícil de explicar, que eu confesso que eu mesma, que cubro o clima há muito tempo, fujo desse assunto, mas vamos fazer um esforço de explicar. Bom, crédito de carbono, a ideia é esse mercado de carbono, né? Negociar carbono. Que é o quê? Bem grosso modo é o seguinte. Vamos supor assim, né? A gente está falando de mudanças climáticas, o mundo precisa reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, todo mundo precisa. Então, o governo vai lá e estabelece assim, ah, vocês aqui, setor de energia, vocês geram energia elétrica no país, vocês, como setor de energia, precisam reduzir as suas emissões. Eu sou uma empresa, vocês são outra empresa. Aí vamos supor que hoje a gente emite 150 mil toneladas de carbono, nós três juntos. O governo vira e fala assim, olha, a partir do ano que vem, vocês só podem emitir 100 mil. Vocês se acertem, aí cada um de nós tem uma fatia para resolver. Agora, vamos imaginar assim, que sei lá, por algum motivo eu tenho mais recursos, ou mais facilidade, ou... Sei lá, eu estou num lugar que tem muito sol, é mais fácil eu fazer uma transição para a energia solar, eu consigo reduzir bastante, até mais do que seria a minha cota. Mas vamos imaginar que vocês dois, por algum outro motivo, não consigam fazer tudo o que vocês precisavam. Então, o que a gente combina? Eu vou lá, eu faço, além da minha cota, e vendo esse excedente, esse a mais que eu fiz para vocês, vocês me pagam e juntos a gente consegue chegar no teto. Isso na prática, por que isso é interessante, né? Porque isso coloca um preço nas emissões. Você quer continuar poluindo, você vai ter que pagar para alguém reduzir. E o que pode, aos poucos, até ficar muito caro, conforme o planeta vai aquecendo. Então, isso acaba funcionando como um incentivo mesmo, né? Para que as empresas façam as suas mudanças necessárias para reduzir as emissões. Bom, isso é bem o beabá de como funciona o mercado de carbono. Tem muita coisa aí que pode acontecer, vários detalhezinhos. Então, por exemplo, no âmbito mundial, né? Das conferências do clima, você pode negociar, por exemplo, entre países. Cada país tem as suas metas e aí vocês negociam créditos de carbono. Pode ser entre empresas de um determinado setor da economia. Pode ser, por exemplo, entre um país e um estado de outro país que está fazendo uma redução. Por exemplo, isso que a gente citou é do Pará. E cada país também está fazendo as suas próprias regras, né? Para essas negociações internas também acontecerem. Então, por exemplo, no Brasil, está tramitando agora no Congresso Nacional um projeto de lei que cria o chamado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Que, de um modo bem reduzido, estabelece tetos, né? Um limite para que os principais setores da economia... Quanto que eles podem emitir por ano? Aí, esse limite é dividido em cotas, que são divididas entre as empresas. E aí, elas podem comercializar essas cotas entre si. O projeto, ele foi apresentado no Senado, foi aprovado no ano passado. Aí, ele foi para a Câmara, que também aprovou no finzinho de 2023. Só que a Câmara mexeu um pouco no texto, não deixou ele tão bom. E agora, ele voltou para o Senado e aí está tentando se resolver, né? Se isso vai ser aprovado ou não. Mas, assim, se esse projeto, de fato, for aprovado, ele se acredita que ele realmente tem um potencial para ajudar o Brasil a reduzir suas emissões. O Instituto Talanoa, que trabalha com políticas públicas de clima, fez uma conta falando assim, eles fizeram uma análise que eles falam que esse sistema pode servir como um mecanismo central na transição ecológica da economia brasileira, com potencial de responder até por 18% das nossas emissões. E isso pode, sim, ser uma solução para o mercado, garantindo uma transição econômica aí no menor custo possível. Só que ele está encalacrado lá nessas miudezas do Congresso. E aí, enquanto esse mercado regulado não sai, vão surgindo esses mercados voluntários. Que é no estilo assim, eu posso pagar, eu estou aqui querendo ficar bonito na fita, porque uma hora vai chegar um mercado regulado e vão colocar regras em cima de mim, então eu já estou me antecipando. Você está querendo vender? Vamos negociar. Só que é uma coisa... E aí, dentro dessa ideia de mercado voluntário, se percebeu que as florestas são um ótimo negócio. Por quê? A gente estava brincando com a ideia de energia, né? Energia é um troço que custa caro para você fazer a transição energética. Agora, quando a gente pensa em floresta, a gente está basicamente falando de manter a floresta em pé. Ou seja, não desmatar. Isso, em teoria, é mais fácil. Então, tem muita gente interessada nesse crédito de florestas. Só que aí, tem um monte de coisa que precisa se prestar atenção. Uma delas é a que eles chamam de integridade. Ou seja, quer ter certeza que isso ali está garantindo um ganho ambiental. E uma das críticas, uma das dúvidas que se levanta muito, é que esse mecanismo de florestas acaba servindo como uma licença. Ah, então eu mantenho a floresta de pé aqui, outro lugar pode poluir em outro canto. Isso é uma crítica que acontece bastante. Outra é que se fala do risco de uma dupla contagem. É uma expressão meio chatinha técnica aqui, mas isso aqui tem aparecido. É o seguinte, então, por exemplo, esse acordo do Pará, ele acontece num modelo chamado jurisdicional. Ou seja, são consideradas as emissões de todo o estado do Pará. Só que, por exemplo, lá tem algumas fazendas que já estavam fazendo negociações próprias de também vender seus créditos de carbono. Então, como que fica isso? O estado vai descontar o que a fazenda já está vendendo? Isso não corre o risco de ser contado duplamente, né? Como que vai ficar isso? E, por fim, tem a questão das comunidades. Nos últimos anos, tem sido feitas várias matérias, algumas inclusive na pública, de coisas que estão dando muito errado. E o Pará, nesse projeto que a gente está falando, já está sendo acusado de não ter começado muito bem nesse quesito. Pois é, Giovana. Como você disse no primeiro bloco, o governador do Pará diz que consultou as comunidades indígenas antes de vender os créditos. Mas, segundo a Alessandra Corapi, que é uma grande liderança munduruku, não foi bem assim. Tanto é que ela articulou uma resposta pública a essa declaração do Hélder do Arbalho, que foi uma carta assinada por 38 organizações indígenas e comunitárias, divulgada na semana passada, denunciando a falta de consulta prévia às comunidades que estão tendo seus créditos negociados pelo governador. Eu conversei com a Alessandra por telefone. Ela me disse que o que o governo do Pará está chamando de consulta prévia não passou de, na verdade, duas oficinas, não era consulta, eram oficinas, sem a presença de nenhum órgão público, e conduzidas apenas por uma ONG, que é uma ONG internacional famosa, a The Nature Conservancy, e pela FEPIPA, Federação dos Indígenas do Pará. Eu vou ler aqui um trecho do que ela disse. Abre aspas. É importante a gente entender o que é esse mercado de carbono e o que o governo do Estado pretende fazer. Mas tem que ser uma conversa de verdade, porque achar que uma ou duas lideranças representam os povos indígenas é errado. E também é errado usar essas oficinas como forma de consulta, sem respeitar as regras da Convenção 169. Por exemplo, para o povo mundurucu, uma consulta tem que ouvir as mulheres, as crianças, os pajés, os professores, todo mundo. A gente quer ser consultado, sim, mas isso nunca existiu, ela disse. E aí, de modo mais geral, a gente conversando, ela disse que os indígenas estão vendo os seus territórios sendo disputados por esse mercado de carbono, que eles nem sabem direito o que ele é, porque, aliás, ninguém sabe, muito menos, quem está numa situação mais distante. E ela, pessoalmente, ela acha uma ideia muito estranha, que soa mal, essa ideia de que você pode compensar o que você destruiu em outro lugar, preservando as terras indígenas, que, aliás, os indígenas já querem preservar, independente de créditos ou não. Então, ela diz, vou abrir aspas aqui, quem está nas aldeias cuidando das roças, protegendo a floresta, não sabe nada de crédito de carbono, até perceber, viramos mercadoria para eles poderem destruir outros lugares. E se fosse o contrário? Então, eu não acho isso justo, a gente ajudar ele a matarem aqueles povos que estão na África, ou mesmo no Canadá, onde tem povos em luta, para receber esse tipo de compensação. Até comentei com ela, porque, como a Giovana falou, a gente já fez várias matérias sobre isso, e tem, sim, povos indígenas negociando créditos de carbono, às vezes com intermediários, tem muita falcatrua por ali, mas isso já vem acontecendo, porque, muitas vezes, as aldeias precisam de dinheiro, não é uma coisa dispensável, e ela disse, abre aspas de novo, eu sei que já tem parentes negociando o carbono, mas isso precisa ser feito de maneira planejada pelo Estado brasileiro. Quem vai conversar com as comunidades? As empresas estrangeiras que vêm comprar o carbono? Ou é o Reino Unido ou a Noruega que vão negociar o carbono que vai vir? Quem vai nos ouvir se o Brasil não nos ouve? Ela pensou, Então, realmente, acho que tem muitas esferas públicas que precisam se engajar nesse debate, que esse debate precisa ser mais organizado antes desse mercado correr solto, sem a participação consciente dos indígenas. Mas, Marina, tem outros países que já estão passando por isso? Tem. Um exemplo bem forte, na Guiana, que foi o primeiro país a vender créditos jurisdicionais, como disse a Giovana, porque aí, no caso, é o país inteiro, então, sobre as terras indígenas. E a gente até pediu para uma repórter, a Clarícia Levy, ir até a Guiana ver o que está acontecendo, justamente por essa semelhança com o modelo que está sendo implantado no Pará e que está sendo estudado por outros estados da Amazônia. E o que está acontecendo na Guiana, onde a Clária percorreu um território grande e entrevistou 22 indígenas que já estão nesse programa? Bom, eu vou aconselhar vocês todos que leiam a reportagem que já está no site da Pública, entrou recentemente, porque tem muitos detalhes interessantes. Mas, em resumo aqui, lá os povos indígenas foram obrigados a assinar esses contratos com o governo, porque o governo disse que, de qualquer maneira, eles iam depositar o repasse, que é de 15%, porque eles calculam que as terras indígenas representam 15% da Guiana, então, 15% desses créditos vão para os indígenas. E aí, eles abriram contas nos nomes dos caciques. E os dinheiros iam ficar lá. Então, se eles não apresentassem um projeto, porque daí eles têm que apresentar um projeto de investimento de um ano, que é um prazo ridículo para um projeto sustentável, e se eles não apresentam nada, fica como se eles tivessem um cacique que pegou o dinheiro e não fez nada? Claro. E aí, o que aconteceu, o que a Cláudia viu em diversos lugares, é que eles fizeram uns projetos irrelevantes, ou mesmo irreais, gente. A coisa mais triste, a história que eu achei mais triste, é de uma aldeia que construiu um shopping com o dinheiro que recebeu. O Endes Mall. Que é o quê? O que eles pensaram? Eles pensaram que era uma coisa interessante para dar emprego, porque o problema deles é emprego para a juventude, é diversão, é manter a juventude na aldeia. Então, eles acharam que fazendo um shopping, isso daria certo. Só que ninguém vai viajar lá para aquele interiorzão, onde eles estão. E o que eles têm para vender ali? São 12 lojas. Todo mundo produz as mesmas coisas, né? Artesanato, algumas coisas de comer. Então, ficou aquela coisa meio estagnada, e é triste que a gente percebe na entrevista que eles ficam até meio envergonhados de falar nisso. Mas, no fim, o que aconteceu? Aconteceu que eles perderam a autonomia do território deles e foram forçados a fazer projetos sem nenhum tipo de orientação, num tempo que não é o tempo adequado nem para projetos sustentáveis, nem para as culturas indígenas, que são culturas que lidam com o tempo de uma maneira totalmente diferente. Então, é isso. E é uma reclamação, essa da perda de autonomia, bem semelhante àquela que a gente percebe na capa das organizações indígenas contra o projeto do barbáculo que a gente viu. Exatamente. Acho que o caso da Guiana é um excelente exemplo do que pode acontecer aqui. Mas acho que, para concluir aqui, fica essa reflexão de para que serve o mercado de carbono. A ideia, claro, principal dele é muito nobre, que é ajudar a conter as emissões, acima de tudo, é colocar um preço na poluição para que ela seja reduzida. No caso das florestas, ajudando a preservar as florestas, ajudando os povos que vivem nelas. Mas, assim, primeiro, não é uma panaceia. Não dá para achar que o mercado de carbono vai resolver a emergência climática. Isso tem de ser feito de um modo muito cuidadoso. Só que o que a gente tem visto, claro, pode até ter exemplos que começam, sei lá, com uma boa intenção, como esses, e acabam descambando no final, porque é tudo muito apressado, ou vários casos de picaretagem, mesmo que a gente tem visto por aí. Virou um faroeste, né, com milhares de projetinhos, que já até ganhou um apelido, isso que são os calbóis do carbono, que estão em ação, porque aí o que importa é só uma questão comercial, né, um negócio, ganhar dinheiro, e aí o clima é a última preocupação. Pois é. E para iluminar a gente aqui, que sabe que o clima é uma coisa preocupante, chegou a hora de chamar o quadro A Luz no Fim do Túnel, com o Anjo Gabriel, que, diferente da Enel, sempre ilumina este programa com boas notícias. Vem, Anjo Gabriel! Você sabe dizer quantos anúncios de carros você viu na última semana? Em relógio de rua, em ponto de ônibus? Toda essa propaganda ajuda a criar uma imagem atraente da indústria automobilística, mas ela usa combustíveis fósseis que agravam a crise climática. A luz no fim do túnel é que a cidade de Aya, na Holanda, que é famosa por ser a sede do Tribunal Penal Internacional, se tornou a primeira cidade do mundo a proibir a publicidade de rua de setores que usam combustíveis fósseis e têm altas emissões. E aí entram, além dos carros, anúncios de viagens de avião, de cruzeiro e várias outras atividades poluidoras que não vão mais poder fazer propaganda na cidade a partir de janeiro. A decisão vai na linha de outras medidas parecidas que já foram tomadas em outras cidades, como Sydney, na Austrália, e Estocolmo, na Suécia. Mas é a primeira vez que essa proibição vai estar escrita na lei. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já disse que os países precisam considerar essa proibição, já que as grandes empresas que usam combustíveis fósseis são as principais poluidoras do planeta. E a publicidade ajuda a esconder o dano que elas causam. As informações são do The Guardian. Bom, e depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina o nosso trabalho aqui na Pública. São as pessoas que colaboram com o programa de aliados que é o que viabiliza as matérias, investigações, reportagens e formatos como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoia.apublica.org. Apoia.apublica.org e lá você vai ter mais informações. Você também pode colaborar com o Bom Dia Fim do Mundo mandando sua dica de Trombeta da Semana e Luz no Fim do Túnel para correiodofindomundo arroba.apublica.org correiodofindomundo arroba.apublica.org Agora, a gente vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Até mais, Giovana Girardi. Até mais, certo. E gente que não falte luz pra ninguém. Vamos aí, iluminados, na semana que vem. Marina Amaral, até semana que vem. Até a semana que vem, Certo. Até a semana que vem, gente. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo. Quinta-feira que vem, dê em seguida em todos os locadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. E quinta-feira à noite, através do canal Universitário. Boa Noite Fim do Mundo pra quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem e bom dia Fim do Mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto